Bom, galera, basicamente estamos aqui, ó, nos membros do canal da NXSGO. Temos muitas pessoas, o Tfox, o Luiz, o Anime, o Matheus, o Bernardo, o RZ, o Arley Nunes, o Paulo Fernandes, o Lennick, o Azaiki, o Tambu Vaqueiro, o Tkermit e o Sheka TS. Bom, rapaziada, esses são os últimos membros do canal da NXSGO, algumas pessoas saíram recentemente, mas tudo bem. Eu vou tentar fazer um sorteio aqui de uma skin, galera, que eu já até tô preparando ela aqui pra vocês, que é o M4, que o pessoal tá jogando muito de M4, pouco usada, com vários adesivos legais, tá? Pros membros do canal, se você quiser se tornar um membro do canal da NXSGO, é muito baratinho, rapaziada. Tem o campeão, que é o campeão que me ajuda mais, tá? Não é pela monetização, porque é bem barato, tá? Se você for ver o membro mais barato é R$2,00, então, tipo, dá pra você virar membro do canal e participar dos sorteios exclusivos. Brevamente vai ter um sorteio de uma K-Headline, mano. Brevamente vai ter um sorteio de uma K-Headline, então só você aí que vai tá dando mole de não participar. Bora, rapaziada, ordem decrescente, adicionar contagem regressiva, 1 a 13 membros do canal, que somos 13 membros do canal da NXSGO. Vamos sortear aqui, vamos iniciar. 5, 4, 3, 2, 1, e vamos ver quem que foi sorteado, mano. Vamos lá, deixa eu ver aqui agora. 7, número 7, vamos ver o número 7, quem que foi o número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Arley Nunes, mano. Ele ganhou aí essa skin. Vou dar pra ele dois dias no máximo pra mandar neste vídeo aqui. Assim que ele mandar, eu vou a trade link neste vídeo ou no Discord, mano. Porque a maioria dos membros tá no Discord, então manda o trade link lá, manda aqui nos comentários aqui se você ganhou. Caso ele não respondeu ou não falar nada, brevemente eu sorteio de novo pra outro membro aí do canal da NXSGO, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, continue com o vídeo aí. Valeu, pô. E aí, galera? Beleza? Aqui quem fala. E é o Romário, galera. Estou aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom, rapaziada, eu espero que esse vídeo não seja muito longo, então prezo que vocês assistam esse vídeo até o final, tá bom? E hoje eu vou ensinar vocês a como ganhar esse totalmente de graça, brincando, pô. Porque isso aqui é uma brincadeira muito divertida, entendeu? Eu acabei de chegar a uma proposta de troca aqui. Hoje eu vou fazer uns sorteios legais pra vocês no vídeo de hoje, tá bom? Chegou essa AK-47 aqui, galera. Disruptora fantasma. Eu não sei, vocês gostariam de ganhar essa AK-47 aí? Comenta aí pra mim saber que talvez eu faça sorteio dela brevemente, tá bom? O sorteio atual será de uma faca épica de mais de R$ 1.500 para quem vir no K-Drop e utilizar o cupom DNXSGO, tudo maiúsculo lá. Usando o cupom você ganha 5% de bônus, mas vários outros benefícios, como fábrica e entre outros. Mas atenção, por ter poucas pessoas participando, caso tenha pouco, será sorteada uma faca Ursus Coats, que não é muito ruim também. A cada depósito é uma entrada, então preenche o formulário e não perda de tempo. Vou aceitar a troca aqui. Uma skin muito bonitinha, né, rapaziada? Totalmente de graça. E ela veio de onde? Do CSGopolion, tá, rapaziada? Como é que eu faço isso pra pegar essas skins aqui, galera? Vou explicar pra vocês de uma forma bem simples e bem rápido, tá? Deixa eu ir pra abrir a inicial aqui. Primeiramente, você tem que chegar aqui, o Bastion, o CSGopolion, né? Você vem aqui, CSGopolion, você coloca no seu navegador aí, CSGopolion.com. E aí, mano, você vem aqui no site aqui, ó. Nossa, cara, que deu 11 aqui, ó. 11, quando dá 11 aqui, mano, você tá doido, é bom demais. Mas beleza, rapaziada. Você vem aqui e em Bônus User. Lembrando que quando você for apostando, depositando se você quiser, é claro. Mas eu acho que é mais apostando. Você consegue coletar isso aqui, esse bônuszinho de saldo aqui. Você pode trocar isso aqui pelos coins, tá? Você pode pegar pelos coins aqui e virar por coins de verdade. Ou senão, você pode apostando e ganhando também. Depois você troca, tanto faz do jeito que você quiser. Quando você chegar nessa parte de Bônus User aqui, rapaziada, você vem e utiliza o promo code DNXSGO. Você vai ganhar 2 dólares totalmente de graça. Como eu queria 2 dólares totalmente de graça aqui agora, rapaziada. Você tá doido. 2 dólares, rapaziada. Você pode vir em cá, você aposta um pouquinho, que é o que você precisa apostar, tá bom? E você vem depois, mano. Você vem em If to Draw. Depois que você apostar uma quantidade que eles pedem aqui, não precisa depositar, tá? E você pode vir em Low to Right. Tem várias skins, rapaziada. Com 2 mil coins, você pode pegar muitas skins, entendeu? Então, tipo assim, faz o teste aí e vai apostando devagar, entendeu? A tendência não é você ficar preocupado. Eu posso, tem dia que eu posto 5 mil, 2 mil de uma vez só, entendeu? No caso é dólar. Mas você não precisa fazer isso. Você pode apostar 250, 100 coins, entendeu? Eu tenho 264 aqui. Tem um Crash também, quer ver? Eu jogo no máximo aqui, os 3x. E deixa arder, mano. Deixa subir, tá vendo? Eu joguei 266. Aí vai subindo. Aí você tem que avaliar o gráfico. Pera aí. Aqui, ó. Aí deu ruim, tá vendo? Tá vendo que deu ruim? Porque já tava numa sequência... Tinha dado uma sequência boa. Então, nisso, você vai avaliando, vai vendo qual é a de que é. Ah, não deu bom? Duplica e vai de novo. Tenta 2x, 3x e por aí vai, entendeu? Você vai apostando aí devagarzinho e vai tentando liberar aí, ó. O cara postou 30 dólares e ganhou 30 dólares, 60 dólares. Nossa Senhora. Tá bom demais, mano. Ganhou o dia tranquilamente, né? Tem o CSGO Empire também, tá? Então, acho que é bom a gente comentar do CSGO Empire, que é um... Acho que você pode colocar o pão proporcional também, DNX CSGO. Galera, basicamente tem um saldo aqui, disponível aqui. Vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que funciona. Vou sair aqui do... Aqui, basicamente, rapidinho. Vai chegar aqui e vai colocar o IP certinho, entendeu? Tá vendo aqui, galera? E eu só... Essa parte que não aparece pra mim, ó, Free Case, é porque eu já resgatei, entendeu? Mas quando você é novato, você pode logar que vai aparecer essa parte de Free Case. Aí você utiliza o promo code DNX CSGO. Caso o senhor ganhar aí uma Dragon Lore, você só volta aqui no canal, vende a Dragon Lore e divide com o DN. Porque, pô, você é doido. Você ganhar uma Dragon Lore fora do canal DNX CSGO, não ajudar o DN... Mano, eu sou doido, ó. Joga tudo o que eu ganho aqui no branco. Se der bom, deu. Se não der, não deu, pô. Mas não tô falando pra vocês fazerem isso, tá? Pelo amor de Deus. Aposto em consciente e sejam maiores de 18 anos, né, mano? Que é o importante. É, beleza, galera. Perdemos aqui porque a gente é burro, mas a gente poderia ter tirado ali daquela maneira, né? Tem o CSGO Cases também. O CSGO Cases é um site muito bom. Você clica no maisinho aqui também. E aí você pode tá clicando em Referência Code e utilizando o promo code DNX CSGO. Use code, você vai ganhar aí automaticamente 50 centavos em dólar. E abrir uma caixa totalmente de graça, quer ver? Vamos abrir uma caixa totalmente de graça. Vou abrir essa caixa aqui e vou ver de qual é que é. Ativar o som desse site. Eu acho que vai pagar bem agora, mano. Não sei, mas eu acho que essa daqui vai pagar, pô. 15 centavos, mas mesmo assim, mano. Não pagou, mas eu vou pegar ela pra nós. Eu peguei ultimamente umas skins aqui que eu tô pensando em fazer sorteio pra vocês em live, tá, rapaziada? Então acompanha o canal aí dentro do CSGO. Se inscreve aí se não tá inscrito. Pra gente fazer umas lives ao vivo aí com vocês. E doando essas skins assim pra vocês, tá bom? Vou abrir essa última caixa aqui de bobeira, de malandro. E vamos ver se vai dar alguma skin legal pra gente. Beleza. Deu o Red Quarto. Espero que essa skin pague bem. 37 centavos. Vou vender porque eu não gosto dessa skin. Mas basicamente pegamos uma skin no CSGO Cases, no CSGO Empire. Pegamos duas skins muito legais aí, galera. E também, mano, brevemente eu vou mostrar um outro pra vocês, tá? Que o DNA não tá profitando bastante. Se vocês quiserem saber, comentem aí se vocês querem saber. Espero que vocês tenham gostado, tá, rapaziada? Deixa o like aí no canal. Grande abraço. Valeu, Fala.